A gente tem os artes vistas, mas acima de tudo a gente tem o público. Porque o Rock in Rio Lisboa leva dezenas de milhares de pessoas até ao Parque da Bela Vista, há uma operação a postos para fornecer cuidados médicos a quem precise deles. A HPP, a organização que vai este ano garantir que a cidade do Rock transpire saúde, apresentou hoje o seu plano para os dias do evento. É uma operação logística complicada, porque no fundo tem que tudo correr bem. E temos que estar preparados para as coisas pequenas, temos que estar preparados para as coisas mais graves. Um dos elementos, além de segurança, transportes, acessos, é que as pessoas estejam completamente confortáveis, que qualquer coisa que elas precisem, elas serão atendidas. Diariamente vão estar no recinto dezenas de profissionais de saúde, que garantirão assistência em qualquer situação necessária. Mas este ano, a prevenção também vai estar em destaque. Haverá, por exemplo, uma sala de silêncio para quem precisar de uma pausa e serão servidos shots de oxigênio aos que necessitarem de recuperar o fôlego. Nas anteriores edições, o público não tem dado muito trabalho aos médicos, mas há sempre alguns pequenos casos que requerem um pouco mais de atenção. Ou excesso de álcool, pronto. O povo se anima, mas desidratação, insolação e algumas torções de pé. Estamos num parque natural, então é natural que as pessoas às vezes tropecem, em geral é isso. Então, as pessoas podem estar tranquilas. Caso aconteça alguma coisa, vão ser atendidas. Mas que, por favor, tenham as devidas precauções para evitar que percam alguns concertos, algumas atividades, algumas horas de evento sendo atendidas.